Mostra aqui em cima também, reforço 560. Mostra aqui, olha. Mostra a resolução. Mostra a resolução. Pega um jip, sei lá o que eu tenho. Um jip, thank you. Um jip, thank you. E aí E aí Corra cara Você quase explodiu o bagulho aí Como que é só Você morreu Eu sou de Tá bom Vai mais um pouco Vai depando esses carinha aqui também do mato Porra Só não depando eles Vai lá para o meio do mato. Onde estão os nicos? Até eu gravo o seu jogo. Onde estão os nicos? 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 Estão se matando Não tira de baixo Ali tem um tanque Já deu, né? Acho que já deu Pausa a gravação